O número de pessoas com emprego recuou na zona euro entre abril e junho. O emprego caiu, uma décima segunda do Eurostat. Já em Portugal, pela primeira vez em dez trimestres, o número de pessoas a trabalhar subiu 0,8%, embora em termos homólogos se tenha registrado uma queda de 4%. No conjunto dos 17 países do euro, o ritmo de queda foi inferior ao dos trimestres precedentes, mas este novo recuo teve lugar quando a economia da União Monetária saiu de ano e meio de recessão. A média do desemprego da zona euro supera ainda os 12% e, no caso da Grécia, atingeu em junho quase os 28%.